Com a temporada de colheita do milho, produtores planejam o próximo plantio e tem gente apostando na rotação da cultura com a mandioca. Bem amarelinho, com sabor adocicado e um alto teor de amido. Características que fazem desse milho um dos preferidos para a produção de pamonha e cural. Estamos em Paraibuna, no bairro Espírito Santo. É daqui que sai a matéria-prima para a pamonhada, uma das festas mais tradicionais da cidade. Mas a produção da fazenda São Vicente não fica só no município. O produto, o milho verde, é bastante requisitado por comerciantes do litoral e do Vale do Paraíba. Os mercados que a gente trabalha, hoje tem o pessoal que faz pamonha para vender, tem fábrica de pamonha que pega com a gente, que é daqui da região mesmo, a maioria da região. E o mercado do litoral, o milho verde vendido na praia. Do plantio à colheita, são aproximadamente três meses. Os oito hectares de área plantada rendem em quatro mil sacos. Um outro fator interessante para a gente mostrar aqui é a rotação, que o senhor estava me explicando. O que é que a gente está vendo agora? É o milho. Milho? É. Na safra passada era mandioca? Era mandioca. E aqui no terreno ao lado, olha, a gente está vendo mandioca, que na safra passada foi milho. Foi o milho. Vocês fazem normalmente essa rotação? Sim. E de que maneira essa rotação contribui para esse controle de praga, para o solo? É interessante que elas são produzidas em épocas diferentes, são de família diferente, o milho e a mandioca. Tá. Acaba explorando níveis de solo diferentes, nutrientes diferentes. Então isso dá um equilíbrio no solo. Então quando você acaba entrando com, no caso aqui, está o milho, quando eu venho com a mandioca, acaba quebrando ciclos das pragas e doenças que já existem no milho. Financeiramente, a rotação também traz vantagens para os produtores. Uma cultura produz em épocas diferentes, então acaba tendo renda praticamente o ano todo. Fica uma janela muito pequena sem renda, que é por volta lá de outubro. que encerra a colheita da mandioca e depois começa o milho. Você começa o plantio do milho até a colheita. Fica uma janela pequena, então por esse lado também econômico. Economicamente falando, também é interessante. Interessante.